Qual que foi o seu objetivo, sua meta principal de entrar no Big Brother? Foi chamar a atenção da minha filha, de verdade. Era chegar ali e ela me ver assim, ver o meu comportamento com as outras pessoas, porque até então a gente estava um pouco distante da nossa relação, a mãe dela tinha falecido há pouco tempo, vai fazer três anos ainda que a mãe dela faleceu, e a gente ficou meio afastado ali. Então, mesmo antes disso, a mãe dela já tinha tido uma outra relação, e ela cresceu sem ter essa visão real de quem era o pai dela, né? O Juninho, o Antônio Carlos, como ela chama em si. Mas aí, ali dentro, eu sabia que ela ia me ver interagindo com outras pessoas, diante de situações e ver que, na verdade, muita coisa que chegou para ela não tinha nada a ver com a minha pessoa. Que da hora, o seu objetivo era se comunicar com ela mesmo ali à distância? Eu sabia que falas, eu falei o tempo todo o nome dela, a casa, as situações, todo mundo da casa ficou sabendo dessa história. Na verdade, eu entrei no Big Brother por causa da minha filha, né? Porque, e de uma forma totalmente, porque ali tinham seis perguntas, ou cinco perguntas aleatórias, e eu dei a sorte de pegar a pergunta sobre o que teria sido o ponto mais importante da minha vida e por quê. Ah, puxadinho. E aí, diante da minha resposta, que foi presenciar o nascimento da minha filha, eu acabei entrando para o BBB. Então, foi uma coisa muito solta. A gente trocou ideia com ela aqui uma vez, e ela comentou que ela descobriu que você ia pela TV, que você não avisou a galera. Quem sabia que você ia para o Big Brother? Só o meu melhor amigo, que também agora é meu assessor, o Michel. Só ele, fora isso, ninguém. Por que você não quis avisar? É assim, eu não sei, eu queria realmente causar esse impacto, e eu tentei voltar a falar com ela ali antes mesmo de entrar no BBB, para ter certeza que a gente ia ter essa comunicação próxima, para pegar um pouco da energia ali de pai e filha, pegar aquele boa sorte, mas eu pensei, ah, não vou falar não, vou fazer uma surpresa mesmo para... Porque assim, eu sempre fui dizer para a minha filha que a vida é de altos e baixos. Então, a gente tem que tomar cuidado em como a gente trata as pessoas, porque a gente nunca sabe realmente o dia do amanhã. E aí, tipo, eu acho que esse foi o ponto chave, assim, para eu mostrar para ela o quanto inesperado a vida é de verdade, né? Então, eu procuro nivelar as pessoas de forma mais espiritual mesmo. Então, eu trato todo mundo de uma maneira que eu espero ser tratado, independente de condições financeiras, bens e tudo mais. Então, assim, porque a vida é essa troca mais de energia, né? Então, quando eu tentei passar essa questão meio que de valores, assim, não se apegue a valores financeiros, se apegue a valores de, enfim, de ser, né? Sim. E, assim, teve algum momento lá, algo que você teve essa preocupação? Porque, assim, você entrou ali com isso, óbvio, também, mirando oportunidade, trabalho e tudo mais, mas era o seu foco ali principal. Só que tem coisas que, como você falou, né? De se mostrar, de mostrar os valores e tal. Tem coisa que é sua, você controla. E tem coisas que acontecem que você não tem o menor domínio, né? Que é a relação com as pessoas, o que o jogo faz, a repercussão aqui fora. E, em algum momento, você falou, putz, pode ser que eu tenha arriscado o meu objetivo e a parada saiu do controle. É que ela pode estar vendo ou uma versão que eu não queria mostrar ou estão tentando fazê-la ver algo que não sou eu. É. Uma das coisas que eu me arrependo na casa foi de tentar me relacionar afetivamente com a Lady. Depois, quando deu errado com a Lady, eu tentei ali um flerte com a Lani, mal sucedido. E isso acabou gerando um barulho enorme, uma confusão danada. Fui acusada de assédio ainda, que eu acho que hoje em dia nem a Lani deve mais acreditar nisso. Mas, naquele momento ali, gerou um tumulto muito grande. A minha primeira preocupação, e o Buda foi a primeira pessoa que eu falei isso. Falei, caraca, porque eu senti a maldade com que a informação foi absorvida pela Lani. E ali, na hora, eu falei, cara, eu senti que ela ia fazer alguma coisa com aquela informação. E eu comentei com o Buda, ela vai fazer uma... Ainda na festa, não foi bom. No mesmo dia, ele chegou pra mim e falou assim, cara, vai chegar em você uma história. Aí ele me contou a história, assim, e eu falei, pô, mano... Vão tentar queimar meu filme. E aí, nem citei muito o nome, né? Não, não é. E aí, depois daquele troço, estourou aqui numa bomba dentro da casa. E a primeira pessoa que eu pensei, falei, puta que pariu, eu tenho uma filha, mulher, que tá assistindo essa porra toda, e lá fora eu tô sendo chamada provavelmente de assediador. Olha que parada. Então, eu entrei ali pra construir uma parada e tava construindo algo totalmente inverso, né? Ali me gerou uma baita preocupação. Mas, Lucas, e tem um olhado que você falou da idade, da Gê Bacional, que foi uma parada que surgiu, né, Júlio, o negócio de tocar, né? Porque foi isso que pegou na treta. Ah, sim, sim. E aí, tanta gente falou assim, pô, essa gíria, eu falei, cara, eu não conheço essa forma que ele... Acho que ele fala de negócio de tocar. Tocar a mina. É porque, assim, até hoje, meus amigos da minha idade, eles desenrolam dessa forma, que a gente dá pra entender que a gente vai traçar uma conversa com alguém, sabe? Um desenrolado. E, tipo, quem é do Rio, é muito comum falar sobre isso, né? Pô, vou tocar a mina ali, ah, não deu certo, levei um toco. A mina disse não, levei um toco. Então, eu usei essa expressão dentro do programa, e aí eles já levaram pra parte física, né? Não, se você me tocar, me toca você ver. Aí eu falei, gente, vocês estão entendendo errado isso aí, não tem nada a ver com o que vocês estão querendo levantar. E aí a Lani bateu um pouco mais nessa tecla, inclusive no Sincerão, falando que eu tava olhando pra ela com um olhar malicioso, e ainda fui falar de tocar ela, e a Bia ficou fomentando aquilo. Então, isso aí foi muito preocupante. É, nessas horas você entende quantas pessoas são dispostas a ganhar um milhão e meio, né? Dois milhão e três milhões e quatro milhões. Nossa, pois é. Nessa hora eu não me senti nada disposto, porque é o tipo de coisa que eu não faria com ninguém. É, mas você viu a que tipo de estratégia as pessoas podem se sujeitar pra ganhar dinheiro. E essa história repercutiu aqui fora, mas pelo que a gente viu, né? Tudo bem que a gente olha um pouco mais pelo entretenimento e tal, e tenta ser um pouco mais racional, assim, com algumas visões. A minha impressão é que a grande maioria do público entendeu o que aconteceu, que foi um flerte. Fiquei com uma mina aqui, não gostamos namorando, não estamos nada. Ah, não rolou? E aí? Tá, rapaz, não sei o que, pegaram você. Tipo, normal, você faz um rolê, você faz uma balada, você faz a sua vida, e você fez dentro de um reality show, e a gente conseguiu ver o quanto isso foi usado estrategicamente pra te queimar. E aí a gente, nesse momento, até trocou uma ideia com a sua filha sobre a visão dela sobre isso. E aí agora você contando, né, qual era a sua intenção de se mostrar pra ela, tipo, faz até mais sentido o jeito que ela absorveu isso e que ela te defendeu. A gente falou com ela aqui no Self Service, queria rever esse momento aqui, pra quem não assistiu, bota aí pra gente. Pra você como filha, assim, qual foi o pior e melhor momento de ver seu pai no programa? Ah, eu acho que os melhores momentos foram todos que eu vi ele realmente se posicionando, porque é uma coisa que, na minha opinião, é o que o público quer ver, e eu gosto muito. Então, toda vez que ele saía do casalinho e falava um pouco mais, interagia um pouco mais com as pessoas, com as câmeras, e se posicionava, eu ficava muito feliz. E o pior momento, com certeza, foi essa questão relacionada que vocês estavam falando agora, das acusações de exédio. Eu fiquei muito, muito nervosa, e fiquei muito raivosa também relacionada a tudo isso, e a gente não poder fazer nada, né, além de se posicionar nas redes sociais, e realmente ficou, eu acredito que ficou essa lacuna de comunicação, porque o programa deixou meio implícito, sabe, que não foi uma coisa tão direta. Eu acho que a gente tem que ir de acordo com as câmeras e com a realidade, sabe? Eu acho que teve, sim, uma parte dela tentando contornar a situação em prol dela, talvez tentando criar uma situação de mais empatia do público, mas eu acho que o tio saiu um pouco pela culatra, mesmo que o meu pai tenha saído, porque eu vi potência das pessoas comprando esse tipo de atitude. Foi, falou bem. Ela foi brasileira que mais se... tudo que a gente perguntava, ela se posicionava e tal. Outro dia me perguntaram se eu deixaria a minha filha ir para um reality show, depois dessa postura. Eu acho que ela deveria ir. Eu acho que ia mandar bem. Eu acho que ela ia mandar muito bem. Você, porque também isso foi um hotel, né, porque a gente teve algumas interferências do programa esse ano. Inclusive a mais absurda dela foi na jogada da piscina, que o jogo poderia ter rolado. Você sentiu, tanto lá dentro como aqui fora, você sentiu falta de uma interferência do programa, nesse caso, por ser um assunto grave, e falar, olha, avaliamos aqui, vocês estão lidando com uma acusação, falsa acusação de crime, o programa achar isso, tem esse momento, tem esse vídeo, assistam, tirem dúvida. Você sentiu falta do programa ter uma postura nesse caso? É, eu sinto que aconteceu, mas só ali no paredão, numa situação bem tardia, né, poderia ter acontecido antes, até para que a casa, porque naquele momento eu fui muito excluído ali também da casa, da situação, a casa já me olhava assim meio, será que ele fez, será que ele não fez? Então até a coisa acontecer e todo mundo tomar ciência do que foi ou não, o Marcos Vinicius outro dia saiu e estava falando isso até hoje, falando que se a Alane falou aquilo, ela possivelmente estaria falando a verdade, porque ela jamais mentiria em rede nacional, mas que eu não deveria comprar aquela história se eu não fiz, se eu realmente não fiz. Então sempre ali em cima do muro, mesmo tendo dito que nem vi o vídeo. Então assim, fica muito essa preocupação real, né, do que, como isso vai se espalhar, então acho que o programa poderia ter sido mais incisivo, de forma mais antecipada, né.